Música Ativistas climáticos protestaram nesta quinta-feira durante a cúpula do clima da ONU em Charm El Sheikh, no Egito, para exigir justiça climática. Também hoje, os países mais vulneráveis às mudanças climáticas exigiram coletivamente que as negociações para um acordo na COP27 reconheçam explicitamente a necessidade de incluir soluções para a questão de perdas e danos. Power! Power! Vamos lá, Cranmes, Luz, Chelsea, Cranmes! Justice! Cranmes!